Tobias e o Frango de Dentadura Pra fazer você viver Friday Night Franguinho Oi Gildo! Oi Franga de Peruca! Você viu o Tobias e o Frango de Dentadura? Vi sim! Eles estão ali no terreno baldio Estavam se preparando pra uma batalha de rap Batalha de rap? Como assim? Eles nem sabem rimar? Pois é, eu também não entendi E entendi menos ainda Quando vi que eles estavam montando uma mesinha com pratos e talheres Pindamonha, gaba! Bom, eu vou indo nessa, tá? Tá quase na hora do almoço Tchau Gildo! Queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida, queremos comida Queremos comida! O Tobias? Frango de Dentadura? O que vocês estão fazendo aqui no terreno baldio? Estamos aguardando a comida É? A gente foi desafiado a participar de uma guerra de comida Guerra de comida? Não é guerra, é batalha, Frango Batalha de crepe Ah, é? Agora vejam Ai, não é batalha de crepe É batalha de rap Rap? O que é isso? É um estilo musical no qual a rima é forte Na batalha de rap, ganha quem tem mais sorte Rima? Você sabe rimar, Tobias? E eu não E você? Eu também não E ainda assim a gente aceitou um desafio desses? Ai, meu São Galinácio Pipopop, pipop Olha aí o Boifete Foi esse cara que nos desafiou Pipop, pip, pip, pip Hã? Mas o que acerolas ele tá falando? Não sei A gente não entende nada do que ele diz É? Foi por isso que a gente confundiu batalha de rap com batalha de crepe Ei, que negócio é esse? E os nossos crepes? Não é crepe, Frango É rap, já falei Tem rap de carne? Eu quero rap de milho Não tem crepe de carne e nem crepe de milho Vou vencer a batalha e tirar vocês do trilho Eu não sei rimar numa batalha de rap Tudo que eu queria era só comer meu crepe Pare de enrolar Boifete esquisito Deixa a gente em paz pra tudo ficar bonito Você conseguiu, Tobias Fez uma rima Eu... Eu fiz? Eu fiz uma rima? Iba, Iba, Opa Dentes fortes Pipoca doce Pare de falar nesses ridículos bordões Eu sou o Boifete e vou ganhar as discussões Ridículos bordões? Mas que afronta? Ridículo é você E o papo eu já encurto Cuidado com a franga Que ela é pavio curto Se curto meu pavio é grande E é seu sapatão Só pode ter chulé no pé desse bobalhão O que você pensa que é com essa peruca na cabeça? Se liga eu da minha letra Quero que ninguém esqueça Eu sou maioral Vim pra esculachar geral Não é qualquer franga tosca Que baixa minha moral Franga tosca? Opa Como assim franga tosca? Me... Vai rolar desavença Vai rolar desavença Ufa Ainda bem que a franga de peruca ajudou a gente na batalha de crepe É verdade Mas ela deve ter ofendido muito o Goifete com aquela rima sobre chulé Como você sabe disso? Sei lá Eu não entendo nada do que ele fala Mas deve ser isso Olha Foi embora e deixou os tênis ali Paralelipípedo Bom Pelo menos a gente ganhou a batalha de crepe E não comiam nenhum crepe A gente ganhou mesmo, não foi? Pipoca doce! Olhem, meninos Tudo bem que a gente ganhou a batalha de rap contra o Goifete Mas por que vocês fizeram questão de ficar com esses tênis? É pra usarem de troféu? Além de não ser o número de vocês Ficou bem ridículo Ah, a gente mereceu franga de peruca É, a gente mereceu Meditação Frango de dentadura Isso não vai dar certo Calma, Tobias Aprendi esta técnica de meditação com o Joca Ah, sim Como se o Joca fosse o grande mestre da sabedoria Peraí, franga de peruca Basta a gente se concentrar Vamos Fechem os olhos Imaginem o som das ondas do mar Mas o que é isso? Será uma tempestade no mar? Desculpem, crianças Eu tava pendurando esse quadro aqui Mas já terminei É tia Nazaré Foi minha professora no colégio de freiras É bom Fechem os olhos Concentrem-se Imaginem o som dos pássaros Num campo de flores Ai, mas que pindamonhangaba Desde quando alguém toca trompete Num campo florido Ah, desculpa, vizinhança Estou ensaiando pra banda da escola Ah, vai ensaiar em outro lugar, Gildo É bom A ideia é a gente atingir a paz de espírito, vizinhança Fiquem em silêncio e relaxem Relaxem, relaxem E aí, conseguiram se concentrar? Não, frango Você dormiu e roncou muito alto Eu dormi? Que afronta Vocês é que não conseguiram pegar o espírito da coisa Espírito? Sei Espírito de porco Como é? Nada não, frango Eu não sei como você nos convenceu a entrar nessa Mas já que estamos aqui Vamos lá Continua Vamos lá então Silêncio Fechem os olhos Relaxem 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 bastante Tobias, seu porcão Relaxou demais Ei, não fui eu não, frango Não fui eu não Tá bom, Tobias Vou fingir que acredito Só tem você e eu de menino aqui Meninas não soltam pum Exalam fragrâncias de rosas E essa fragrância sua aí Tá mais podre que repor estragado com feijoada adormecida Já falei que não fui eu, frango Não fui eu Tá bom, fedorento Ah, tá bom Eu confesso Fui eu O quê? E aquele papo todo sobre rosa e perfumes, hein, frango? Franga de peruca? Que pum de flor, mas fedorento? É o quê? Nada, nada não, franga Nada não Ah, e se ficar de tonhonhonzice comigo Eu já saio daqui agora mesmo Não, franga Não, não Vamos voltar ao que estávamos fazendo Silêncio, vizinhança Concentração Concentração Vizinhança, assim não dá É pra vocês se concentrarem E não pra dormirem E não pra dormirem Acordem! A gente relaxou muito Vamos lá, mais uma vez Silêncio Concentração Pensem nas ondas do mar Afronta, afronta! Vai rolar desavença Vai rolar desavença E aí, que negócio é esse? Vocês não sabem aprender Você que é um péssimo professor Quem eu? Vocês é que são apalermados Apalermados? Paralelepípedo Você não queria que a gente encontrasse Paz, frango de tentadura? Pois é Nós encontramos Agora é você quem vai ter paz Na cabeça! Vai rolar Batata Batatinha frita Pra debaixo da terra, batata O que você tá fazendo, Tobias? Olá, dentada Estou seguindo uma ordem do doutor Clóvis Como assim? Ah, hoje de manhã eu tava conversando com ele Sobre um assunto muito engraçado Mas eu acho que o doutor Clóvis achou muito chato Aí ele se irritou comigo E aí, o que ele disse? Ele me mandou plantar batatas Tobias, seu apalermado Ele não te mandou plantar batatas Ele te deu foi um fora Pra que você parasse de perturbá-lo Ora, vejam só Ei, vai ficar debochando de mim? Não, Tobias Deixa pra lá Você é muito distraído, Tobias Em primeiro lugar Não se planta batata frita Porque não vai nascer nada Ah, é? Claro Pra que a plantação dê certo A gente não pode plantar batatinha frita Tem que plantar purê de batata Trigonometria 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 Bigorna Tobias Oi, Frango O que você faria se uma bigorna caísse na sua cabeça? Ah, eu... Paralelipípedo? Como pensa devagar? Homem arranha sem jeito pra casa Pedro Pardo Olha, Frango de Dentadura É o Homem Arranha Dentes fortes Olá, minha arranha Oi, Tobias Oi, Frango de Dentadura Quanto tempo? Pois é E você? Continua comendo muitas mosquinhas? Ah, não muitas Meu médico recomendou que eu comece só verdinhas Então, tô de dieta Ah, já sei Agora só está comendo verduras e legumes, né? Não Troquei as mosquinhas por gafanhotos Eles são verdes, não são? Oi, Homem Arranha Por que você está fazendo isso? Essa é minha casa, Frango de Dentadura Eu estou terminando a construção Mas por que você está usando o lançador sobre o teto? Ah, é porque me disseram que... Olá, Sr. Esterco Ei, garoto Não se esqueça de cobrir todo o teto da sua casa Ué, quem são esses, Tobias? Ah, esses são dois amigos do Homem Arranha, Frango O Homem de Berro e o Capitão Histérica Ai, meu sangue, Inácio Que piadas horríveis! Mas, Homem Arranha É, tem certeza de que esse material vai segurar a chuva da sua casa? Claro Já estou dando o acabamento na obra, Tobias Foi um pedreiro amigo meu que deu a ideia Como assim? Ah, falando nele? Olha ele aí Ei, meu filho E aí, cumpade Arranha É, tá colocando as teias no seu teiado, como eu falei? Sim, Sr. Timóteo Eu estou quase terminando Teia Teiado Trigonometria Paralelipípedo Quando eu falei em paz Não era isso que eu estava pensando Não era isso que eu estava pensando Não era isso que eu estava pensando